Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui no Parque do Lago, na rua João Batista Bortoloso, onde aí uma equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Santa Bárbara está executando na tarde de hoje aqui uma manutenção de galeria, onde existia aqui um buraco, até de um metro quadrado, mas aí veio toda a equipe e acabou finalizando aqui, agora só vai aterrar aqui. Essa é a prestação de serviço que o portal SB Notícias vem mostrando, mas olha o tamanho da cratera, se tornou 4 metros aqui, e um buraquinho, olha onde foi achar o conserto, hein? Observe um pouco mais conosco, fazia tempo que estava precisando dessa manutenção. E no São Francisco também, vale a pena ter um buraco lá, na rua Carijós, que ali é serviço do DAE também, né? Mas aqui veio a Secretaria de Obras e executou. Temos que mostrar também o antes e o depois. Fica aqui o registro pelo portal SB Notícias. Amanhã você pode ver algumas fotos em relação a isso. Deste jeito e depois tampado. Você que tem alguma dúvida, entre em contato com a Prefeitura também, em relação de questões de buraco, ligue, faça seu protocolo. Não deixe de fazer protocolo, pessoal. Às vezes o telefonema, uma ligação, pode extraviar, mudar todo o seu trabalho. Mas fica aqui o registro, pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil. Já fazia um tempo que estava um buraco pequeno. E olha só o que se transformou para fazer a manutenção e para limpar. Era a galeria aqui, olha. Aqui está dando uns 4 metros de profundidade por uns 5 de comprimento. E veja como está o seu bairro. Entre em contato conosco também pelo portal SB Notícias, que vamos até você cobrar das autoridades. Ver o que elas podem fazer. Isso chega também em tempo real. Esse é o trabalho do portal SB Notícias e Rádio Brasil. De comunicar às autoridades dos problemas que acontecem em nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste. Fica aqui então Claudio Mariano para o portal SB Notícias.